O menino entrou com a suástica, né, no braço, atirando e... Que menino entrou com a suástica no braço? Entrou com a suástica no braço, efetuando os disparos, matou quatro professoras, né, e o pai do menino, policial militar, ele tinha postado o My Kampf do Hitler nas redes sociais dele, falando que precisaria ler e tudo mais, então quer dizer, já tava declarado aí a... Que uma hora ia dar merda. É, e já tava declarado também esse fascínio pelo nazismo, né, então... E aí eu fiz, eu retratei os três com a suástica no braço, também deu uma repercussão aí... E aí aquele jornalista, o... Noblá? O filho, né? O filho, é, o Noblá Filho, ele repostou essa charge. E isso é interessante porque assim... Essa lá de Brasília? Ah, desculpa, essa que você fez aí que deu... Isso, ele repostou e é interessante porque assim, eu não tenho controle de onde vai parar minhas chaves. Não, não tem. Porque a galera não... Muitos não me marcam ali no Instagram e tal. E essa eu achei por acaso, assim, uma pesquisa no Google, enfim, e por acaso eu achei. E um deputado do PL, chamado Gil, Gil alguma coisa? Diniz. Gil Diniz. Ele quis processar... Vai ver. Ele quis processar o Noblá por ter repostado essa charge. Oh! Acho que ele processou, inclusive. Entrou em processo com o Noblá por ter postado essa charge. E aí, no texto, na própria rede social desse Gil, esse bolsonarista, ele cita a charge foi... Quem assina é Mindu. Mas tipo, né? E aí ele processa o Noblá por ter repostado a... Eu te processar porque é amigo dele. É. Tipo assim, né? Ha, 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 ha.